O trabalho de combate à dengue continua, é uma luta e todos nós temos que nos envolver. Em Aparecida de Goiânia, foram recolhidos 8 mil pneus, que foram descartados de forma irregular. O município é o segundo no estado em número de pessoas contaminadas pelo mosquito Aedes aegypti. Pneus velhos e carcaças como estes já rodaram muito, mas hoje estão parados e se transformaram num problema de saúde pública. Isso porque eles são jogados no meio ambiente, ficam cheios d'água e viram o foco do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunha. Em Aparecida de Goiânia, eles são o terceiro principal criadouro do Aedes aegypti. Só perdem para caixa d'água e restos de materiais de construção. Por isso, a Vigilância Ambiental de Aparecida realiza um mutirão para recolher pneus e carcaças em 180 bairros da cidade. Em apenas três dias foram recolhidas mais de 8 mil unidades em vias públicas, lotes, baldios e emborracharias, como esta da Avenida Brasil no setor Buriti Sereno. São 8 mil criadores que a gente está tirando aí do meio ambiente e pedir também a população que não deposita esse material de forma incorreta em terrenos vagos, em passeios públicos. Os pneus velhos e carcaças agora vão ter uma destinação ambientalmente correta. Eles estão sendo entregues para uma empresa de reciclagem e vão deixar de ser criadouros do mosquito Aedes aegypti. O descarte irregular de pneus é considerado crime ambiental, além de representar um risco para a saúde pública. E a população de Aparecida não precisa fazer isso de maneira errada, como no caso desta borracharia que fica no anel viário, quando nossa equipe chegou no local e começou a mostrar o problema, dois funcionários da empresa vieram recolher os pneus, que estavam cheios de água e de mosquitos, que podem ser o Aedes aegypti. Em vez de fazer isso, basta a pessoa avisar a prefeitura que as equipes vão fazer o recolhimento. A pessoa pode ligar no 35, 45, 48, 19, é o nosso canal de serviço onde a pessoa pode ligar e dentro de um prazo máximo de uma semana, nossas equipes vão estar fazendo recolhimento material. Ontem, o Jornal do Meio Dia mostrou que os casos de dengue aumentaram mais de 270 em um ano em Goiás, em relação ao mesmo período do ano passado, com 156 mortes pela doença. Aparecida de Goiânia é a segunda pior cidade do estado em número de casos. São quase 28 mil notificados só este ano. Segundo o coordenador estadual de combate à dengue, a situação só não irá piorar ainda mais se a população ajudar a combater os criadouros, inclusive dentro de casa. 90% dos criadouros se encontram no pé de domicílio, ou seja, dentro dos imóveis dos goianos. Não estão em praças públicas, em escolas, em igrejas, está dentro dos imóveis. Pois é, se você tem algum pneu para ser descartado em Aparecida de Goiânia, atenção, 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 não deixa não, gente, vamos todo mundo colaborar, é só ligar nesse número que aparecer na tela para você, 3545-4819, 3545-4819, só depende de nós.